Olá, amores! Hoje estamos aqui no Tatuapé. Vamos conhecer mais um restaurante temático. Dessa vez é, se vocês olham aqui atrás, é circo, gente! Estou ansiosa, o Thiago também. Então, bora com a gente! O que está acontecendo, Thiago? Eu já cheguei aqui completamente caracterizado. Aqui é o The Circus, tá? O restaurante que fica aqui no Tatuapé. Eu estou falando um pouquinho embaixo porque, enfim, tem música, ambiente e tudo mais, mas ele é super temático, super descolado. Eu já botei meu chapéu. Cara, tem umas coisas ali para você pegar, uns adereços para você ficar aqui, tirando foto. Eu só queria te perguntar uma coisa. O que está acontecendo se você está só vivendo isso? Cara, é porque aqui é refil de Coca-Cola. Então, tipo, eu não aguentei, sabe? Eu pedi um refil de Coca-Cola zero, porque eu estou de dieta. Mas tem várias coisas muito boas. Tipo, tem hambúrguer, tem a tata frita, tem, enfim, um shake, tem um monte de coisa, cara. Deixa de ser sonso, Thiago. Deixa de cortar o assunto, cara. É porque a gente tem coisa para gravar mais tarde, então eu preferi ficar na coquinha. Mas ela vai pedir gin. Você pediu qual, hein? O gin, esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, que é o gin infusionado. Infusionado? Olha. É. Infusão. Infusão. É, infusão. Gin infusão. Gente, está muito difícil de falar essa palavra. Com bala de urso, tônica e surpresa. Ele vem uma surpresa que a gente vai mostrar aí. E eu pedi Coca-0, porque tem mais coisa para gravar mais tarde, eu tenho que ficar só. Então, vem com a gente. Não dá, cara. Isso aqui é a batata mágica. Ela vem com queijo, né? Bacon. E umas espessarias, não é isso? Sensacional. E é na entrada, tá? É, né? Olha o tamaninho da entrada. Eita, fiada. Muito bom. Olha, ela vem creme de cheddar, bacon, mix de queijo derretidos, 35 reais. Maravilhoso. E muito bem servido. Essa plantinha também é muito boa. Como tudo aqui. O que é isso, hein? Gente, isso aqui é um Oreo, você sabe disso? É um Oreo envolto numa massinha, né? Massinha e numa farinha, né? Não sei o que é... É, uma açuquinha, né? Isso aqui é ganache de chocolate mordo. Biscoito Oreo envolvido em uma massa corfinha e ganache de chocolate mordo. Bora. Morde aí para a gente ver. Vira. Ah, não, cara. Que isso, mania? Isso aí é sacanagem, tá? Isso aí devia ser proibido em 127 países. Isso aí é sacanagem, tá? Isso aí é legalizar a sacanagem. Mano, sobremesa de biscoito, mano. Caraca, tu frita um biscoito. Tem noção disso? Parada genial, mano. E ele morre em dentro. E isso aqui dá todo o tchan, né? Nossa senhora, eu preciso disso. Deixa eu parar de filmar aqui, na moral. Apenas um Oreo empanado. É isso. Como aqui não tem miséria... Mano, ah, não, né? Ah, não. Bom pra caramba. Coisa de maluco. Muito bom. E aí, o que você achou? Cara, muito legal, né? Mais um vídeo temático. Mais um restaurante temático. E mais uma vez, cara, assim, apesar dele ser temático, dele ser um lugar pra você bater foto, a comida é muito boa. É muito bem seguida. Então a gente comeu batata frita, né? Isso. Aquela batata super carregada, que eles chamam de batata mágica. E aquele bolinho de óleo, que é tipo um bolinho de chuva, que é tipo um bolinho de chuva, só que recheado de óleo, muito bom. E a gente não comeu mais, porque a gente gravou outro vídeo antes desse, se vocês perceberam, eu vou estar com a mesma roupa. E aí, cara, a gente não teve apetite pra comer mais. Mas eles têm milkshakes, eles têm hambúrgueres, enfim. Tem um monte de coisa muito legal. E o finalzinho desse vídeo eu vou deixar pra você. Então, amor, essa parte é contigo. Tá, bora. Então é isso, né, Meloni? Gente, com esse frio aqui de São Paulo, a gente pediu frio, frio. Eu me dispeço, muito legal. Mais uma dica imperdível de São Paulo, sabe? Se precisam, vem aqui. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, compartilha com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar dentro de tudo real por aqui. Bora, que ainda tem mais hoje. Amor, você terminou, você não terminou de dar beijo. Ai, gente, eu acho que eu não vou mais dar beijo. Porque eu esqueço sempre, gente. Beijo, tchau.